Bústia, a Bústia Bústia, a Bústia Bústia, a Bústia 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 Cê ketmés Bústia Muitas Cê ketmés C sons Mas hoje sua história acaba aqui, tá vendo? Agora que eu já desvonro meu ataque E você falou vários bagulhos do FreePack Porque você não ganta na ideologia Aí do nada você puxa pra peterastia Entende mama? Que agora o DG te desbanque Você é o tanque sem história e você desvonra o tanque Tá vendo? Quando você fica falando essas paradas E desse jeito desde eu fico improvisada Você fala merda naquilo free Você realmente acha que isso é atitude GNT? Você tem que chegar e mostrar sua ideia E não cruzei mais pra calar o pouca merda Pra nariz na plateia Tá vendo? Quando você se vende E desse jeito, mano, o DG já se desfrega Sabe não, mano? Seu passo é sem suporte Você vem foda de preço Você vem de luto pra sua própria mocha Tá vendo? Quando você já desvonrou o ataque E desse jeito, mano... Mas 45, 5, 1, 2! O que é que vocês querem? Comenta! O que é que vocês querem? Omega! ala! Acredito! E hoje você vai ser caçado E você hoje, meu mano, engolir suas próprias palavras Tá vendo? Como você, aqui é um fusão E desse jeito, mano, eu faço a improvisação Marro, mano, é o meu mano, eu não me ausento Você conseguiu achar até seu pai, mas não acho o seu talento Tá vendo? Você hoje desenvolveu a minha rima E desse jeito, essa é disciplina Eu não deixava Aí o carro geral vem Aí ó, ó A galera já vai lhe dando eu Eu não achei o meu talento, eu sou tão foda Que o talento me achou Aí, agora olha como isso incomoda Tá ligado? Você vai ver o quanto que nos é foda Tá ligado? O que você faz isso incomoda Você me acaba com a minha história Eu vi uma ainda mais foda, tá ligado? Eu faço na missão, assim como uma história de freestyle Agora eu faço no som É isso que eu faço enquanto o freestyle caminha Você já tá começando, eu tô tentando meter Eu tô tentando meter nas linhas Aí, olha como você só deu vacilo Queremos falar do meu pai, agora eu tinha Daniquil Eu não represento tanto e você é o partido E tem o título em BH, Florianópolis, São Paulo e Recife E o que que você tem? O que que você já fez? Você tem que entender nessa porra Tu ainda é freguente Posso gastar, posso mandar ideologia Eu vou te amassar até mandando uma pederastia E você acha que é brabo enquanto você caminha? Você acha que vai além dela mandando a própria rima minha? Quirucho e DG DG e Quirucho Para a única que vai chegar a rima do MC e Quirucho Para a única que preferiu a rima do MC e DG E o MC e DG MC e Quirucho E o MC e Quirucho Vai ser o cara para a próxima